O que foi isso? Uma rilfe esmaravilha, o que será que é? Você entrou de penetra? Eu entrei de penetra. Você entrou de penetra. Eu... é... Bom, nós vamos te deixar no próximo porto. Estamos indo atrás da bravada. Não dá pra ter uma criança atrapalhando. O que está acontecendo? Eu me chamo Maisie Bramble. Mas você não precisa ser apresentado. Já te engoliram inteiro, atiraram no seu coração e te cortaram em pedacinhos. Mas os vermes não te comeram e o inferno não te aceitou. Então você está aqui, o orgulhoso comandante do segundo maior navio de caça que já foi feito. O segundo maior? Qual seria, se me permite, o maior navio? Eu digo que é o monarca, pois é o navio onde meus pais serviram. Entendi. Eles morreram como heróis, não é? Ai. Gostei da criança. Essa é porreta. Mas, capitão... Sarah, faça o favor de acomodá-la, sim? Sarah, faça o favor de acomodá-la, sim?